Deixar de viajar pelos pensamentos e preocupações para ganhar oxigênio emocional. Em Belo Horizonte, quem usou o transporte público teve hoje a oportunidade de se conscientizar para o cuidado com a saúde mental. Uma viagem ao som de flauta. A melodia foi ouvida nos trens da capital mineira nesta quinta-feira. O objetivo é chamar a atenção para o cuidado com a saúde mental. A gente está falando do mal do século, que é a ansiedade, dos transtornos emocionais que seguem a depressão, transtornos de ansiedade, as pessoas que têm dificuldades de se relacionar. Então, quando a gente fala da campanha Janeiro Branco, é um incentivo das pessoas quebrarem esse tabu e o medo de falar sobre a mente. Quando as pessoas tendem a guardar só para si, o sofrimento é muito maior. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados no ano passado, em 2019, quase um bilhão de pessoas no mundo viviam com um transtorno mental. Buscar no tempo certo vai ajudar essa pessoa a minimizar o sofrimento. Muitas das vezes, a lidar com essa crise de ansiedade, com essa tristeza excessiva, com esse desânimo. Porque nós temos relatos de pacientes, pacientes que não conseguem levantar da cama, tomar um banho, cuidar da própria atividade diária. Então, a campanha vem nesse intuito. Panfletos com a informação de onde procurar ajuda ou a oportunidade de iniciar uma conversa sobre o assunto. Entender que a gente precisa cuidar da nossa mente. Então, fazer esse movimento de doação mesmo para a população é desmistificar essa coisa de que psicólogo é só para rico. Não, psicologia é para todo mundo. As psicologias são para todos. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Assim, que melhorar na nossa mente, a gente vai melhorar na nossa vida. Entrando no equilíbrio mesmo. Além de informar sobre os cuidados com a saúde mental, Essa ação também mostra que ao se procurar ajuda, é possível dar à vida uma melodia de esperança. A gente levando uma palavra de carinho, levando uma boa música. Tudo isso aí contribui para o bem-estar das pessoas que estão precisando muito. Uma boa música, a calma. Muito bom. Amém. Música e também abraços. Esses eram de graça e para quem quisesse. Para a Dona Maria das Dores, o gesto encheu o coração de alegria. Faz bem, né? Eu acho que faz bem. Muito bem. Né? Na mente, para tudo. Estou feliz. Alegria e desejo de fazer o mesmo com outras pessoas. Sorte a minha.